O CEMAM é o Centro de Estudos Indígenas Miguel Ángel Menezes. O centro foi criado pela professora Silvia Carvalho no início dos anos 80 e esse centro então veio congregando tanto lideranças indígenas, o debate de questões culturais, de direitos históricos, territoriais dos povos indígenas e, por outro lado, juntando isso com pesquisas acadêmicas no campo da antropologia e da etnologia indígena. Atualmente, sob a coordenação do professor Edmundo Pegion e também a minha coordenação, temos orientados vários trabalhos na Amazônia, no Norte Amazônico e no Noroeste Amazônico também. Tanto no âmbito acadêmico, científico, como também os eventos feitos, promovidos pelo CEMAM, juntam a população das escolas públicas que vêm para palestras, vêm para exposições das lideranças, vêm para conscientização desses direitos históricos originários dos povos indígenas. O CEMAM, os eventos promovidos ao longo desse ano estão voltados também para a conscientização dos direitos constitucionais.